E aí, falta o que? Falta o que? Falta o que pra demitir esse técnico incompetente? Falta o que? Falta o que pra tirar o Ribamá do Vasco? Hã? Falta o que? Falta o que pra tirar o Pikachu? O que que tá faltando? Tá faltando o que? Tá faltando o que, Campello? Ribamá! Tá faltando o que, Campello, seu covarde? Tá faltando o que, seu irresponsável? Seu moleque? Tá faltando o que? Tá faltando o que pra você mandar embora meio time? Vai esperar o Vasco cair? Incompetentes? Ridículos? Falta o que? Falta o que?